Boa noite, é um prazer muito grande ter vocês aqui, um prazer me sinto honrado, me sinto prestigiado, me sinto feliz, eu costumo dizer que você podia estar em qualquer canto agora, é verdade ou não é? Deitado, dormindo, no cinema, com seus filhos, namorando, não fazendo nada, mas você decidiu provavelmente enfrentar um baita engarrafamento, aconteceu engarrafamento para a maioria aqui, um baita engarrafamento para estar buscando mudar quem você é, mudar a tua existência, mudar a tua vida, e eu posso garantir que as pessoas que estão buscando mudar a sua vida, elas fazem parte de talvez 1,5% da população, 1,5% da população mundial, tem buscado mudar e melhorar quem é, 98,5% da população mundial, não pretende mudar, você faz parte de uma elite, acredite nisso, acredite nisso, você faz parte de uma elite, que está mudando seus conceitos, seus padrões, suas crenças, mudando seus comportamentos, mudando seu conhecimento, ampliando, e eu quero dizer que para mim é um prazer estar com vocês, vejo pessoas de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, pessoas de um mês atrás, pessoas que já fazem parte da nossa vida, outras que estão entrando, é um grande prazer estar com vocês, e hoje a gente vai falar de um tema muito, 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 muito importante, talvez ele seja a explicação de muitas coisas darem errado na sua vida, e talvez em alguns, e eu vejo muito claro o caso do Marcelo, seu cunhado, seu irmão, de darem tão certo na vida, e vocês vão entender algumas coisas que nem todo mundo explica, mas que pode ter sido algo que está te ancorando numa vida que você não quer, ou talvez impulsionando para você para uma vida tremenda, uma vida sensacional, eu não trouxe todos os, eu não trouxe a bibliografia, mas depois vocês vão poder mandar um e-mail para o professor Heitor, que está aqui na frente, e ele passa toda a bibliografia, esse material, eu estudei 6 cientistas, 6 cientistas, todos consagrados, todos muito famosos, Harvard, Yale, Stanford, grandes universidades americanas, universidades europeias, então o que eu vou falar para vocês aqui, não tem absolutamente nada a ver de motivação, eu não vou falar aqui absolutamente nada, 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 nada de alta ajuda, eu estou falando de um processo científico, está claro isso, gente? cutuca, cutuca, isso é tudo científico, cutuca, e se a pessoa não sorriu, cutuca de novo, diz, sorri, por favor, e se mesmo a Célia ainda não sorriu, dá uma sacudidela, assim ó, acorda, acorda, então o que nós vamos falar, é completamente científico, é um dos livros, um dos livros livros de dois autores, é Foller, que quem já me conhece, já ouviu falar deles, Foller e Christa, que são dois cientistas, um dos livros é O Poder das Conexões, só que tem mais três livros e quatro autores, que tratam dessa tecnologia, desse conceito que transforma a dor. Então vamos começar o nosso tema, contágio social, e como eu não gosto de trazer o conteúdo, eu gosto de solução, eu vou apresentar, resumidamente, o que é contágio social, o poder do contágio social, a influência do contágio social na sua vida, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu casamento, e depois que nós entendemos isso, nós vamos partir direto para onde, gente? para a solução, nós vamos partir direto, como eu posso reprogramar a minha vida, e entrar numa veia de abundância, numa veia de crescimento, e sem fazer grandes esforços, deixar-me ir numa veia de prosperidade, numa veia de crescimento, sem necessariamente grandes esforços, apenas aplicando as ferramentas e os conceitos sobre contágio social, contágio social, fala para quem está do teu lado, repete isso, contágio social, fala. Ok? Então vamos lá. Primeiro, antes de eu falar de contágio social, eu preciso explicar o que é rede social. Rede social. Rede social é uma estrutura social, composta por pessoas, organizações, conectadas por vários tipos de relações ou relacionamentos, e que partilham vários objetivos. Então, Paulo, me dá um exemplo de uma rede social. Uma rede social da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, cunhadas. Então, isso é uma rede. Só que eu não tenho uma rede social. Eu tenho uma rede social da minha igreja também. E aí eu tenho algumas pessoas que eu estou conectado a elas. Por que eu não estou conectado? Porque eu e essas pessoas temos o quê? Conectadas por vários tipos de quê? Relacionamentos, relações, e partilhamos o quê? Então, eu tenho uma rede social. Eu compartilho alguns valores, ou muitos valores dos meus pais, dos meus irmãos. Eu compartilho valores dos meus amigos da igreja. Porque se não compartilhasse, não seriam nem mesmo meus amigos. E eu também tenho os amigos do trabalho, que eu compartilho diariamente, que eu convivo, talvez até saia com eles. Eu tenho os amigos do futebol. Então, interessante você perceber, nós vamos falar sobre tudo isso. Você tem algumas redes sociais. Está claro isso até agora ou não? E quando eu falo de rede social, você tem, olha que coisa interessante, você pode mensurar. Para cada rede dessa, você tem em média de 6 a 10 pessoas. Vê as amigas mais íntimas, para quem é mulher. Vocês devem ser em média 6. Veja aquele grupo de futebol. Vocês são em média 6, 10, 11 pessoas que se reúnem constantemente. Nossas redes sociais, elas estão limitadas normalmente a 11 e no mínimo 6 pessoas. Cada uma das nossas redes. E amigos verdadeiros, nós temos no máximo 6 amigos. Eu estou dando o composto para entrar no processo. Está claro até aí? Sim ou não? Então, primeira definição de contágio social. Primeira definição e a definição mais simples de se entender. Eu vou ler para que fique claro. Contágio social é um processo de 3 passos. Em que os sentimentos de uma pessoa se transferem a outra. Eu vou repetir. Contágio social. O meu sentimento se transfere para outra pessoa. Se eu sou uma pessoa que me sinto feliz. Eu chego perto de outra pessoa. E o que eu começo a fazer com a outra pessoa? Eu passo o que para ela? E se ela é triste, ela passa o que para mim? Tristeza. E isso é inalienável do ser humano. Todos nós estamos passando sentimentos, comportamentos e pensamentos para outras pessoas. Isso é contágio social. Está claro isso, gente? Só que vocês vão entender daqui a pouco. Eu não passo só. Eu não passo só sentimentos. Eu passo os meus comportamentos. A maneira de comer na mesa. Eu passo o meu sotaque. Eu passo meus erros de português. Vai você, sai do seu local e morre do local onde as pessoas falam português ruim. Você vai aderir àquele português ruim. Então, eu estou passando para as pessoas meus sentimentos e estou recebendo delas o que delas? Os seus sentimentos. Eu estou passando a minha maneira de pensar e estou recebendo a maneira delas pensar. Eu estou passando comportamentos. Eu estou passando pensamentos. Agora, eu estou passando riqueza para eles, se eu sou rico. E estou recebendo deles o que eles têm para me dar. Eu estou passando doença para eles. Eu estou passando toda sorte de sentimentos e derivados de sentimentos. Está todo mundo dando e recebendo. Está começando a entender onde eu quero chegar? Sim ou não? Está todo mundo dando e recebendo. E aí eu começo a pensar, o que é que eu estou dando? E talvez mais preocupante, o que é que eu estou? Eu estou recebendo riqueza? Prosperidade? Saúde? Amor? Estabilidade no meu casamento? União com o laço com os meus filhos? O que é que eu estou recebendo? O que é que eu estou dando? E a gente começa a entender, talvez, algumas pessoas que nada na vida delas dá certo. E ela, você pode começar a elucubrar aqui. Será que é por causa dos meus relacionamentos? Das minhas amizades? Das minhas redes sociais? De onde vem esse medo? De onde vem essa desconfiança exacerbada do meu marido? Ou da minha esposa? É provado cientificamente que uma pessoa que convive com pessoas ciumentas, naturalmente se torna ciumento. Mas também é comprovado cientificamente, pessoas prósperas, imersas em pessoas que não são prósperas, elas se tornam também não prósperas. Profissionais, profissionais, profissionais que entram em uma empresa e começam a relacionar com bons profissionais, eles se tornam bons. E profissionais que entram em uma empresa e se relacionam com maus profissionais, se tornam mal profissionais. Vamos entender mais isso, como é que isso acontece? Então vamos lá. Contagem social é um processo de três passos em que os sentimentos de uma pessoa se transferem para outra pessoa. O primeiro estágio envolve uma mímica ou um espelhamento. Quando fala mímica aqui, é o mesmo que o quê? Espelhamento. Se a pessoa fala assim, eu também falo. Se ela anda com a testa franzida, eu também franzo. Se a pessoa anda sorrindo, eu também sorrio. Então o primeiro estágio envolve o espelhamento inconsciente, durante a qual, sutilmente, copiamos os sinais não verbais uns dos outros, incluindo postura, expressões faciais, movimentos, gestos. Na verdade, ver uma expressão triste faz você imitá-la. Só que agora o que eu quero dizer para vocês. Alguém já ouviu falar, meus alunos certamente ouviram microexpressões. Microexpressões. O nosso sucesso e o nosso fracasso estão distantes dois dedos. Dois únicos dedos. Neurologicamente, o teu sucesso e o teu fracasso, eles estão a dois dedos. Porque quando eu mudo, a minha postura, e eu falo isso em método 6, vocês lembram disso? Quem já fez método 6 aqui? Vale a pena fazer, gente? Quando eu mudo dois dedos, a minha postura, dois dedos, percebem a sutileza? Vou cair dois dedos, eu tenho outro padrão cerebral, eu tenho uma nova maneira de pensar, e pode apostar que essa maneira de pensar é menos próspera do que essa maneira. Dois dedos no sorriso, dois dedos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, que qualquer sutileza, qualquer microexpressão, estou falando de microexpressão, influencia a minha performance emocional. Paulo, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo que muitas vezes você não percebe uma comunicação derrotada da pessoa, você não percebe intelectualmente, mas emocionalmente essa pessoa, sem você perceber, ela está te destruindo, com microexpressões na face, microgestos, micro piscar de olhos, fechar olhos, abrir olhos, franzir testas, e ela está te detonando, numa linguagem não verbal, sutil, chamada pelos cientistas, microexpressões. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então nós estamos sendo influenciados, claro, tem pessoas que você vê aquela cara triste, aquela coisa depressiva, que reclama, ela fala, e é muito clara essa pessoa, e todo mundo sabe do efeito dessa pessoa em um grupo de pessoas. O que nós não sabemos, a maioria não sabe, que microexpressões não percebidas visualmente ou auditivamente, nos detonam da mesma forma. Está claro isso, gente? Então vamos continuar. Na verdade, ver uma expressão triste faz você imitá-la. Então as pessoas podem experimentar uma fase de feedback. Como você imitou minha expressão triste, agora você se sente triste. Durante a última fase desse contágio social, as pessoas compartilham experiências, até que suas emoções e comportamentos estejam sincronizados. Assim, quando encontramos um colega de trabalho em um dia ruim, podemos inconscientemente adquirir os comportamentos não verbais dele. E aí, quando adquirimos esses comportamentos não verbais dele, começamos a entrar no estado infeliz tal qual o dele. E para isso, eu não preciso muito. É só fazer isso aqui, ó. Alguém percebeu? Ó, presta atenção, vê se você consegue ver. Quem percebeu? Talvez as duas primeiras fileiras possam ver. E só essa micro expressão já é capaz de me botar no estado, ou não produtivo, ou pouco produtivo, ou improdutivo, ou até mesmo depressivo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O espelhamento, porém, não é completamente ruim, porque uma pessoa também pode adotar um bom humor de outra pessoa, e pode melhorar completamente o relacionamento. Vamos ver a influência da minha comunicação? Sim ou não? Vamos aqui, olha para mim. Dá para me ver aí atrás? Olha bem para mim. Não? Ou eu vou fazer duas vezes, então? Na verdade, não vou nem precisar fazer, porque isso vai em forma de onda, e vai contagiar todos vocês. Ok? Olha bem para mim, para as minhas feições. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim nos meus olhos. Como é que você se sentiu? Qual foi o sentimento? Fala, fala para mim. Qual foi o sentimento? Sentiu? Quem sentiu tristeza? Levanta a mão. Olha o que nós estamos falando. Estou falando que uma pessoa com uma expressão que te comove, muda teu estado de espírito, mesmo eu estar representando, pensando em uma coisa que nunca aconteceu. Só isso. Agora imagina você conviver com isso. O poder, não existe alguém dizer que é imune. Não existe alguém dizer que é imune a comunicação negativa ou positiva de qualquer outra pessoa. Não existe imunidade a comunicações negativas. Está claro isso? Diz para quem está do outro lado. Não existe imunidade a comunicações negativas. Fala. Fala para quem está do teu lado. O que talvez você não perceba, o que talvez algumas pessoas não percebam, é porque elas já estão o quê? Negativas. E quem está negativo não percebe, porque já está negativo. Está claro isso ou não? E se ela não está percebendo, é porque ela já está no clima. Ela já está nesse sentimento. E ela não percebe, porque não houve diferença de temperatura e clima. Então, olha que interessante essa fala. Esse cientista, ele diz o seguinte, quando vemos alguém tossindo, sabemos instintivamente que devemos nos afastar de seus germes. É verdade ou não é? Mas observarmos uma pessoa irritada ou reclamando, com uma atitude negativa, a atitude a ser tomada é menos óbvia. Estudos sugerem, porém, que ao contrair o humor de outra pessoa, pode ser tão ou mais fácil quanto contrair seus germes. E as pessoas não estão fazendo absolutamente nada. Eu me protejo do germe, mas não me protejo de outro contágio, talvez tão ruim, ou talvez muito, muito o quê? Pior. Paulo, que contágio é esse? Vou repetir. A tua vida financeira é completamente influenciada por quem está ao seu redor. A sua obesidade, o seu nível de gordura é influenciado por quem está ao seu redor. Seu estado de felicidade ou depressão é influenciado diretamente por quem está ao seu redor. Seu nível de prosperidade, de conquistas, é influenciado por quem está ao seu redor. E aí eu vi a cara de preocupação de um bocado de gente. me lasquei. Mas quem está, essa pessoa, é o meu marido. Paulo, você descreveu a minha esposa. Paulo, isso é a minha mãe todinha, Paulo Vieira. É a minha mãe, é toda ela. A sogra, a sogra nunca é assim. Eu estou dando uma trégua para a minha sogra ultimamente. E agora, Paulo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Se meus objetivos são diferentes do meu meio. Olha o que eu vou dizer para você. As suas redes sociais, elas precisam se parecer com os seus objetivos. É de uma profundidade isso, talvez nem todos pegaram, mas isso é uma profundidade tremenda. as suas redes sociais, elas devem ser parecidas com os seus objetivos. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas antes, eu quero passar um filme. Agora, esse filme, antes, prepara. É um filme tremendo, que ele fala de sincronismo. Porque estamos todos nós, sempre nos sincronizando. Eu tenho um grupo de quatro pessoas aqui. Eu tenho um grupo de quatro pessoas. Um, dois, três, quatro. E os quatro são magros e malhados. Põe um gordinho aqui. Qual o futuro do gordinho se ele continuar nessa rede? Vai ficar magro e malhado, não tem jeito. A não ser que ele fuja desse contágio. Mas se ele fica aqui, não tem jeito. Mas sabe o que também? Acontece o seguinte. Os quatro magros e malhados vão ficar um pouco mais gordinhos. E o gordinho vai ficar magrinho e malhado. é uma condição sine qua non. Pega quatro pessoas felizes e põe uma pessoa infeliz. Elas não combinam e a tendência é que elas nem se unam. Mas segura essa pessoa infeliz nesse grupo de felizes. E o que vai acontecer com ela? Inverte. Inverte. Põe quatro pessoas infelizes e põe uma pessoa feliz nela. Quanto tempo ela aguenta até sucumbir à tristeza, à depressão, ao pessimismo dessas pessoas. E vai acontecer. Todos nós estamos expostos a um sincronismo. Falem para mim, sincronismo. Existe um equilíbrio. Paulo, por que eu estou com quem eu estou? Porque essa pessoa está sincronizada comigo. As emoções são, podem ter comportamentos diferentes, mas as emoções são parecidas. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por isso, Paulo, qual é o grupo social que eu estou envolvido? Um grupo social parecido com quem? Comigo. Que tem a mesma vibração emocional que a minha, o mesmo nível de positividade que o meu. Por isso que eu estou com eles. Mas, às vezes, não é o grupo que eu quero estar, não é o estilo de vida que eu quero ter. E aí, como na Índia, nós começamos a experimentar castas. Castas emocionais, que é difícil você sair de uma casta emocional e ir para outra, porque você nem sempre é o quê? Bem-vindo. Mulheres, eu tenho falado isso, falei no time coach, estou falando com mais detalhes agora. Mulheres solteiras, levantem as mãos, por favor. Levantem a mão, Até para fazer uma propaganda. Estado atual. Estado atual. O que acontece com a maioria das mulheres solteiras? Elas andam com outras mulheres solteiras. Elas conversam o dia inteiro com outras mulheres solteiras. Por quê? Porque elas se identificam e naturalmente os iguais se aproximam. Mas sabe qual é o problema? Enquanto ela andar com mulheres solteiras, conversar com mulheres solteiras, esse contágio emocional vai mantê-la solteira. E se ela conseguir um namorado junto com essas amigas solteiras, rapidinho esse namoro acaba. É verdade ou não é, gente? É contágio, é um processo emocional. É um processo emocional. E a mesma coisa com obesidade, a mesma coisa com dinheiro, com prosperidade, com promoção no trabalho, com qualidade do seu casamento. Quantos casais aqui saíram, olha que coisa louca, quantos casais saíram para se encontrar com outro casal que é um pouco conflituoso ou muito conflituoso? e muitas vezes, antes de chegar lá, você já estava brigando. É verdade ou não é? E quando chegou, você agiu de uma maneira até estranha que você não costuma agir, numa discórdia que você não costuma ter. É verdade ou não? É contágio emocional. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que nós sabemos, e eu falei aqui, a tua expressão, a tua comunicação, palavras, gestos, microexpressões, passa uma comunicação e contagia emocionalmente. Sim ou não? Quando eu vejo alguém triste, eu tendo a repetir aquela cara de tristeza. Vejo alguém alegre, eu tendo a repetir a cara de alegria. Só que tem uma coisa mais profunda. O coração humano, ele emite cinco mil vezes um campo magnético, cinco mil vezes mais forte que o campo magnético emitido pelo cérebro. Para quem não sabe, intestino tem neurônio, coração tem neurônio, para quem não sabe, intestino tem neurônio, coração tem neurônio e é emitido um campo magnético. E alguns cientistas não é provado, o campo magnético é provado e é sabido. Alguns cientistas estão tentando provar que da mesma maneira que o que eu estou falando aqui para vocês? Eu falo aqui, sim ou não? Vem para cá, isso joga para uma mesa e ela por onda ela distribui para as caixas de som. É assim ou não é? Há uma emissão de onda aqui. Os cientistas dizem que o coração, que esse campo magnético emitido pelo coração também tem significados. O meu sentimento ele é emanado em forma de campo magnético e é recebido por todas as pessoas. E aí vai, pobreza, obesidade, tristeza, alegria, sucesso, fracasso, tristeza, depressão, e aí vai. E as pessoas estão recebendo. Um dos estudos que eu estou me baseando para vocês entenderem que é tudo científico foi feito numa cidade em Massachusetts, nos Estados Unidos, durante 30 anos, 74 a... foi de 74 para mais 32 anos, 2006? 2006, Migham, o nome da cidade. e lá as pessoas mapearam 5 mil habitantes, Estados Unidos tem cidades pequenas com 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. Todos os habitantes foram mapeados. Toda a estrutura, condição emocional, social, antropólogos, tudo foi mapeado durante os 32 anos. Semanalmente, todos eles foram mapeados. Poder financeiro, relacionamentos começavam, acabavam, sentimentos, tudo mapeado. E o que eu estou te falando vem disso. E lá, e lá, querem a pancada final? Eu vou dar daqui a pouco. Mas primeiro, eu vou passar esse vídeo e vocês vão ver o que eu estou falando. Eu tenho um grupo de pessoas que estão girando numa sincronia. Ok? Quando entra outra pessoa, o que ela faz ao longo do tempo? Entra na mesma. Eu tenho pessoas completamente diferentes. depois de algum tempo, o que é que elas estão fazendo? O que é? Completamente iguais. Isso é uma tendência natural. Se o sistema é dinâmico, tudo tende a se equilibrar. Paulo, por que esse equilíbrio? Por que a tendência é esse equilíbrio? Para que as pessoas não se matem. Se as pessoas não se equilibrarem, objetivos, valores, princípios, elas iam viver o que, gente? Lutando, brigando. Não existiria sociedade. Então, nós fomos criados nesse processo de adaptação e sincronização, uns com os outros. E aí formamos tribos. Tem a tribo dos malhadores, é assim? Tem a tribo dos ocaholics, tem a tribo dos cachaceiros, tem a tribo do pessoal que gosta de forró, tem a tribo do pessoal que, de concurso, sim ou não? São as tribos, são as redes sociais. Então, vamos ver como é que acontece isso. Isso é um experimento científico? Vocês vão entender o que é que eu falo de sincronia e adaptação. Pode soltar. Não, eu vou ver com isso. Vamos lá. Pode falar uau. É a mesma coisa. Agora pega outro. Pega outro reloginho desse. E põe aí no outro ciclo nível. O que vai acontecer com ele? O que acontece com o outro, gente? Se botar um outro, abaixa um pouco o volume. Se botar um outro, o que acontece com o outro? E se botar outro? Eu tenho um outro experimento desse. Eu não trouxe porque é mais longo. O filme é quatro minutos. São 32 manômetros desse. 32. Totalmente fora de ritmo. E enquanto ele está numa superfície estática, num ambiente estático, eles estão sem sincronia. Mas quando dizemos uma dinâmica, num ambiente dinâmico de mudança, sobre as latinhas ou numa bandeja móvel, em pouco tempo, todos os 32 entraram. E tinha outro com 64. Não importa quantos indivíduos se coloquem, se o ambiente é dinâmico e eles têm possibilidade de mudança, eles vão se tornar o quê? Parecidos. Quem você quer ser? É fácil dizer se você vai ser. Olha para o teu ambiente. Olha para os teus amigos. Olha para a casa da maneira que você vive. Olha para os teus relacionamentos. E você vai saber exatamente como você vai ser daqui a um, dois, três anos. Eu sei que eu estou trazendo um nível de preocupação, de reflexão. Diz, meu Deus, e agora? Mas eu estou trazendo também a solução. Não vou trazer só o problema para você se preocupar. Vamos entender. Amém, não é, amiga? Vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Como é que nós podemos promover essas mudanças dentro da nossa estrutura. Porque, querendo ou não, nós estamos dando e estamos sempre o quê? Recebendo. Eu tenho uma brincadeira lá em São Paulo, a gente fala de Bluetoothar. Está todo mundo Bluetoothando. O que é o Bluetooth? É uma onda que ninguém vê, mas sabe que tem. É verdade ou não? E que a informação vai e vem. É assim ou não é? Você chega no teu carro, sincroniza o Bluetooth do teu celular com o carro, você não está vendo, mas está ligado e está falando através dele. E eu chamo, isso aqui é a mímica do Bluetoothar. Faz assim. Está todo mundo Bluetoothando. Faz. Bluetooth. O problema é que a gente está Bluetoothando as coisas erradas normalmente. A gente está dando, talvez, as coisas boas e recebendo coisas ruins. Então, não sei. Dá uma Bluetoothada. Bluetootha. Dá uma Bluetoothadinha. Bluetootha. Não tenha vergonha, não. Quem é novato fica com vergonha de Bluetoothar. Bluetootha, amiga. Isso. Você é novato, né? Já fez o método 6? Já fez o método 6 você? Não, né? Por isso que ele não está Bluetoothando. Bluetootha, vai. Bluetootha. Então, Paulo, vamos entender como é que se dá esse contágio social. Primeiro, pela comunicação. Por todo o espectro da comunicação. Pelas palavras, pelo gesto, pela expressão facial, microexpressões. O que a pessoa te dá, eu não comuniquei naquela hora de tristeza, sim ou não? E como é que você se sentiu? Acabou. E também existem as microexpressões. Então, primeiro é pela comunicação. E quanto mais intensa a comunicação, maior o contágio. Depois, pela presença e frequência de contato entre as pessoas. Sim ou não? Quanto mais presença, quanto mais contato, quanto mais visão, audição e sinestesia, mais contágio. Sim. Agora, vem um, que é o que eu ia falar da martelada. Pela intensidade emocional. Os dois eu já expliquei, o primeiro e o segundo. Agora, o terceiro não. E isso aqui é o mais preocupante de todos, talvez. Olha isso aqui. Se alguém na vizinhança se sente solitário, nossos dias de solidão provavelmente aumentarão. Isso acontece mesmo que as pessoas não se conheçam. Bastão apenas que elas estejam a menos de 1,5 quilômetros. Isso é um cientista. Outro cientista diz o seguinte. Que uma pessoa depressiva no raio de 2 quilômetros aumenta a depressão de todo o perímetro. Uai, meu Deus do céu. Você pode, alguns desses coisas você vai encontrar no poder das conexões. No poder das conexões. Algumas dessas falas, dessas estações, você encontra no livro O Poder das Conexões. Os outros são nomes tão estranhos, que eu não perdi tempo. Mas eu tenho todos eles. Eu tenho aqui, inclusive, viu? Eu tenho nas minhas anotações, eu tenho aqui. Quem quiser depois, eu tenho alguns desses cientistas e dessas frases no meu caderno, pessoal. Aqui. Eu posso, quem quiser, eu posso dar o depois do evento. Então, vocês estão entendendo? Por que eu falei daquele campo magnético emanado pelo nosso coração? Sim ou não? Qual é o ambiente que você está? Algumas pessoas estão dizendo assim, Paulo Vieira, então você está dizendo para largar pai, mãe, não ajudar o necessitado, é isso que você está dizendo? Pelo contrário. Pelo contrário. Nós vamos aprender ferramentas e técnicas para, inclusive, ajudá-los. Mas se você não se ajudar primeiro, se você não estiver em pé, você não levanta quem está caído. Se você estiver cego, você não conduz quem não enxerga. Concorda comigo ou não? Mas, pelo contrário, não quero isso. Já tiveram pessoas que saíram dizendo que eu disse isso. Se isso fosse verdade, eu não teria passado o ano todo de 2011 fazendo visita ao presídio e trabalhando com os presos. Se isso fosse verdade, eu não iria, desde sempre, em casas de custódia de crianças carentes ajudando lá. Então, isso aí, não torçam a verdade, que eu não estou falando de abandonar quem precisa, ok, gente? Sim ou não? Então, vamos lá. Todo mundo influencia todo mundo. Fala para mim isso. Todo mundo. Estamos sempre passando quem somos e recebendo o que o próximo é. Está claro isso? Quem está preocupado assim, levanta a mão. Quem ficou um pouco preocupado com isso que eu falei? Sinceramente, sinceramente, levanta a mão. Ok, quem não levantou, devia levantar. Devia levantar. Então, o que não sabíamos, agora olha que coisa mais preocupante ou não. O que não sabíamos é que fazemos isso até o terceiro e quarto grau. Ou seja, o amigo do amigo do seu amigo influencia para o bem e para o mal você. Então, vamos lá. Deixa eu pedir aqui três pessoas. Eu peço que três pessoas, quatro pessoas venham aqui. Quem pode vir aqui? Vem lá. Pode vir. Quatro pessoas aqui. Três. Falta só mais uma. Pronto. Chegou. Você conhece ele? Você conhece ele? Conhece ela? Você conhece alguém aqui? Ok. Então, o que é que diz isso? Essa frase não é minha, fica aqui. Fica diferente para eles. Essa frase diz o seguinte. A amiga, amiga, levanta a mão amiga. Da amiga, levanta a mão da amiga. Do seu amigo, te faz gorda. Ou magra, ou rica, ou pobre. O que hoje é provado, é que a influência do contágio social, veja bem, vamos dizer que ele conhece ela, ela, perdão, ela conhece ele, ok? Ela conhece ele. Ele, só conhece ela, mas ela aqui, não conhece ela. Mas ele conhece. E ele, não conhece ela, mas ela conhece. Então, e só existem conexões aqui de primeiro grau. E de primeiro grau, em primeiro grau, vai primeiro grau, para ela, segundo grau, terceiro grau. Sim ou não? O que está dizendo é, que se ela ficar depressiva, se ela estiver depressiva, ela aumenta em 24 a 26% a tristeza dela, ele aumenta em 12% e ela aumenta em 6 a 8% a tristeza. E ela não sabe porque anda tão triste esses dias. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora vamos inverter. Ela aqui, começando de lá. Se ela está passando por problemas financeiros fortes, ela influencia ele em 12 a 15% em piorar o seu status financeiro, sua vida financeira. Ele influencia para ela em 5 a 7% e ela influencia ela em 3 a 4%. E a pessoa se pergunta, por que as coisas não estão dando certo para mim? É simples, olha para quem está te rodeando. Quando eu disse que as suas redes de relacionamento, elas precisam ser iguais a quê? Aos teus objetivos. Agora, aqui tem uma rede. Aqui tem uma rede. Aqui tem uma rede. Só que essa rede aqui, ela é ligada a N outras. Ó, essa é a rede dela, dos amigos do colégio. Só que dela parte uma outra rede, dos amigos da igreja. E dela parte outra rede, do pessoal do trabalho. E ela está em todas as suas, recebendo o que as pessoas têm, o que as pessoas são, e ela também está o quê? E quer saber para onde ela vai? É só fazer uma contabilidade desses sentimentos, dessas pessoas, das redes dela. E ela sabe, e eu posso dizer, e eu tenho feito isso no meu coaching. E eu tenho dito, como é que vai ser a vida das pessoas em poucos meses? Eu posso dizer para vocês que eu nunca errei. Nunca errei. O que eu vou ensinar para vocês aqui, eu tenho feito com alguns clientes de coaching. E eu nunca errei. E eu garanto, sua vida daqui a dois meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, vai ser assim. Em cada área da vida. Vocês estão entendendo? Matemática. Simples e direta. Você pode contabilizar. E você sabe, agora, em janeiro de 2014, se você não tomar providências, você vai saber, você vai saber agora, calcular, como é que vai ser a sua vida daqui a poucos meses. Saúde, obesidade, finanças, rápido, sai saber. Querem aprender? Então, palmas para essas pessoas aqui. Aplausos. Fala. Fala. Você está falando de quem é essa pessoa? É dela? Olha o que ela está dizendo, vou falar para todo mundo. E se essa pessoa tem uma pessoa de primeiro grau depressiva, ela consegue manter-se na tona, na tona, porque aí eu disse, quem é essa pessoa? Ela contou com a pacote para a amiga do lado. E ela diz, porque eu nunca vi ela triste. Com todo amor, com todo respeito. Olha para a expressão facial. Olha a inclinação da boca dela. Olha a inclinação da boca dela. Não, não, não. Solta como estava agora. Olha a inclinação da boca dela. E percebe se a boca dela está virada para cima ou para baixo. Olha. Olha. Olha o canto dos olhos, se está para cima ou para baixo. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? Olha o canto das bocas. Olha o nível de expressão, de rugas já, de rugas de expressão, por tanto de franzir a testa. Olha como está. Porque tudo é conexão. Os músculos se conectam. A pele tem o colágeno, mas por baixo do colágeno tem a estrutura muscular de conexão da pele. Sim ou não? Aí vai ter pessoas que... Gente, parece estranho. Nossos clientes, eles mudam a postura. Nossos clientes mudam o tom de voz. O tom de voz. Eu tenho clientes que mudaram o encaixe dos olhos. Eu estava conversando com uma médica, que é uma oftalmologista, cliente minha de coaching, e eu estava compartilhando dois casos que as pessoas tinham os olhos meio que esbugalhados para fora, assim, ó. É como se elas vivessem assustadas, constantemente assustadas. Essas duas, um homem e uma mulher, hoje os dois têm os olhos para dentro da órbita, encaixados. É uma mudança muscular. A voz, quando a voz muda, é uma mudança também muscular da pressão das costas vocais, da musculatura do pescoço, esticando ou soltando as costas vocais. Ninguém engana ninguém. Ninguém engana ninguém. Vocês já me viram falando de pessoas nos eventos, de pessoas que eu não conheço, quem já viu isso? O corpo está gritando quem nós somos, o que está dentro da gente. Está gritando e falando, gritando muito alto. Não tem como a gente estar querendo... Os contágios vão influenciar. Agora, o que nós vamos aprender em seguida é como aproveitar os contágios, criar e como ter sucesso, apesar dos contágios bons ou ruins. Então, olha só, falar de felicidade. A felicidade de uma pessoa é aumentada em 15% por estar em contato direto, de uma pessoa muito feliz, e em 10% o contato indireto e assim sucessivamente, dependendo da energia do vetor primal, da primeira pessoa. Obesidade. A influência da obesidade em primeiro grau é 18%, em segundo grau 12%. Em terceiro grau 8%, em quarto grau 5%. E uma pessoa está fazendo a outra ficar mais gorda ou mais magra. Gordinhos. Não precisa levantar a mão não. Como é que são teus amigos? Pessoal que corre, pessoal que malha, pessoal que malha, como é que são teus amigos? Pessoal que fuma, como é que são teus amigos? Pessoal que bebe, como é que são teus amigos? É verdade ou não é, gente? Sim ou não? E no dia que entrar um fumante no grupo de atleta, esse fumante, ele provavelmente não vai, ou ele destrói esse grupo, ou ele destrói esse grupo, começa a seduzir um por cigarro, como é que ele destrói o grupo, ou ele não aguenta muito tempo e ele é o quê? Ou ele para e entra, ou ele é expurgado do grupo. Então vamos aprender a usar. Então, fechando aqui, falem para mim tudo, e na verdade é muito mais que o contágio social influencia. Primeira coisa, falem para mim. O que mais? Olha para isso, quais áreas você quer melhorar? Olha para isso, quais áreas você não está bom? Entre outras coisas, você vai ter que fazer uma gestão do teu contágio social. Cutuca quem está do teu lado. Diz, o que você vai fazer em relação a isso? Vai, pergunta para a pessoa. Peguem sua folha de gestão do contágio. Vamos aprender a usar? Posso fazer uma proposta? Vamos fazer do ano 2014 o melhor ano das nossas vidas até então? Diga para quem está do seu lado, 2014 será o melhor ano da sua vida até então. Agora, se pergunta como essa pessoa falou. Ela comunicou de forma superficial e fria? Ou ela olhou nos olhos, ela foi enfática, botou emoção na fala dela? Quer que eu pergunte de novo? Essa pessoa falou isso, 2014 será o melhor ano da sua vida até então. De forma forte, uma comunicação forte, enfática, emocional, ou comunicação superficial, frívola? Porque isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Olha só o que eu vou te dizer. Olha para mim. É muito comum. Pessoas, tristes, elas põem ênfase emocional no que é ruim. Indiferença no que é bom. Quando tem uma besteira assim, ai, meu Deus, vou ter que fazer um depósito grande hoje, na aplicação, do dinheiro que sobrou na conta. Não estou, eu estou falando de fatos reais. Pessoas que suspiram, porque tem muito dinheiro, vai precisar depositar na conta. E ai, quando acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim, olha, e ai põe toda a dor. É indiferente com as coisas boas, e põe, comunica. E isso tem tudo a ver com contágio social. Quando você fez o método CIS e aprendeu, aprendeu o que? Todo mundo é aí atrás. Tudo isso produz o que? Então, a gente não pode desprestigiar. Tu quer que eu faça, né? Vai. E toda a crença é o que? Ô, saudade, né? Deu saudade agora. E toda a crença é o que? Todo mundo. Então, Aconteceu. Aconteceu. Então, esse processo neurológico, ele passa pela qualidade da sua comunicação. O contágio social também passa pela qualidade da sua comunicação. Então, vamos aprender a usar a ferramenta do contágio social. Vocês têm calculadora aí? Pode puxar logo, pode puxar a sua calculadora. Assim, você tem calculadora, tem GPS, você tem sistema de comunicação, você tem, né? Tem tudo aí. Pegue seu... Estão olhando para a sua folha? Olha o que eu vou querer que você faça. Primeiro passo, gente. O primeiro passo. Estado atual. O MAS é o mapa de autoavaliação sistêmico. O primeiro pilar do MAS, que nós começamos, é espiritual. E você vai botar de zero a dez. Como está a sua relação com Deus? Sinceramente. Mas veja bem, eu estou falando de uma relação de intimidade, de amor, de confiança. Evandro, de entrega com Deus, que você ama, que você confia em Deus, que você... Como está a tua intimidade com Deus? Coloca aí de zero a dez. E você vai marcar em cima da linha. É uma... É uma régua. E você marca em cima da linha. Você vai marcar em cima da linha. Espiritual. Está vendo espiritual? Se for dez, é na extremidade. Se for zero, é no meio. Então, marca aqui. Qual a nota que você se dá? Como está a sua relação com quem, gente? Deus. Eu não estou falando de religiosidade. Estou uma linda de time coaching. Não estou falando de... Não estou falando de... Religiosidade. Estou falando de intimidade com... Deus. Coloca a nota de zero a dez. Vamos lá. Colocou? Um pontinho. Só um pontinho em cima da nota. Dois. Parentes. Pai, mãe e irmãos. Pai, mãe e irmãos. Qual é a sua relação de amor com pai, mãe e irmãos? Carinho, afeto, toque, harmonia. Pai, mãe e irmãos. Coloca a nota. Um pontinho em cima aqui do pilar. Parentes. Se é zero, lá no zero. Se é um, se é dois. Coloca um pontinho. Mas cuidado que eu vou dar critérios. Que talvez não sejam os seus critérios. Vai com calma. Não passa a frente, não. Porque veja bem. Alguém poderia dizer assim. O... O... O Joaquim. Pode dizer assim. Pô, minha relação é bem com meu pai, pô. Eu não brigo com ele. Mas também quase não vejo meu pai, pô. Porque quando ele sai, eu chego. Quando eu chego, ele sai. Eu não vejo ele. Mas ele não briga, não. A gente também não se vê. A gente também não se abraça. A gente não se beija. Quando eu quero uma coisa, eu dou. Eu também faço. Mas não tem essa intimidade. Não. Eu estou falando de intimidade com teu pai. Beijar o teu pai. Abraçar o teu pai. Dizer para o teu pai, nos olhos. Pai, eu te amo. E ele diz. Deixa eu lerar, já, pai, pô. E tu abraça o teu pai. Com a intimidade com a tua mãe. Carinho, afeto. Tá claro isso, gente? Não coloque qualquer critério. É o critério que eu estou dando para vocês. Ok? Conjugal. Vida amorosa. Existe carinho entre vocês. Afeto entre vocês. Respeito entre vocês. Harmonia entre vocês. Para quem é casado, tem sexo. Sexo prazeroso, gostoso entre vocês. Se você é homem, você se sente ultra admirado pela mulher da tua vida. Se você é mulher, você se sente super cuidada e amparada pelo homem da tua vida. Coloca a nota. Nesse critério. É um critério avançado. É um critério... É... Ousado, né? Filhos. Qual é a relação de amor? De entrega? De ser criança? De obediência? De harmonia entre vocês e seus filhos? Existe beijo? Carinho? Toque? Ah, Paulo, mas eu não tenho um filho. Como você se sente em não ter filhos? Se você não tem, como você se sente em não ter seus filhos ainda? Levando em conta que a maioria tem idade de ser pai ou mãe aqui. Então, coloca... Paulo, não se engane. Seja sincero. Tem carinho com seus filhos? Tem harmonia com seus filhos? Ah, meus filhos já são grandes. Eles vêm crescendo saudáveis, físicos, emocionais, espiritualmente, porque, querendo ou não, o seu filho decorre da criação que recebeu de você, pai e mãe. São crianças saudáveis, audazes, felizes, fortes, vigorosas? Ou o seu medo está prejudicando os seus filhos? Os medos que você incutiu? Ou a superproteção machucou os seus filhos? Ou porque largou demais? Machucou os seus filhos? Ou porque gritou demais? Berrou demais? Mas, sinceramente, qual é a relação com os seus filhos hoje, de 0 a 10? Solteira. Como é que você se sente estando solteira? Põe a nota subjetiva de como você se sente em estar solteira. Solteiro, no caso. Aí vamos, rápido. Vida social e lazer. Você viaja, você passeia, conhece pessoas novas, você tem amigos que você sai, toma um vinho com eles, vai para o cinema, vai para a praia, você tem pessoas que você se dedica a elas, se dedica a você, que não é parente, que não é namoro, que não é... Tem aqueles amigos, você conhece locais novos, qual é a nota de 0 a 10? Vamos lá, coloque aí, rápido. Próximo. Saúde, como é que está a sua saúde? Vigor físico, energia, força, ausência de dores. Qual é a nota que você coloca para você? Servir. Você tem servido, que eu falei ainda há pouco? Você dedica seus dons e talentos a quem precisa? Você dedica seu dinheiro, uma parte dele a quem precisa? Você ajuda os órfãos, aos desamparados, aos desabrigados, aos doentes, às crianças? Você dedica tempo, dons e talentos, dinheiro a essas pessoas? Coloca a nota. Intelectual, você tem aprendido coisas novas, ferramentas, conceitos novos? Você tem novos paradigmas, novos aprendizados? Coloca a nota. Financeiro, superávit financeiro, crescimento financeiro, sobrar dinheiro, patrimônio, qualidade de vida, poupança, investimento. Como é que está a sua vida financeira? Você se sente seguro em relação ao seu futuro financeiro? Você ganha bem? Você é bem remunerado? Profissional. Como está a sua vida profissional? De alta performance, reconhecimento, produzindo bem bastante, amando o que faz, as pessoas te elogiando ao seu redor, crescendo, galgando novos cargos, passos. E, finalmente, emocional. Como você se sente emocional? De zero a dez. Alegria de viver, entusiasmo de viver. Dizer, uhul! Segunda-feira! Yes! Então, coloca aí como é que você se sente emocionalmente. Fechou? Agora, da esquerda para a direita, une com linhas retas, formando uma figura geométrica. Ok? Rapidamente. Você vai pegar do lado de cada um desses pilares, vai colocar a nota que você se deu. Escreve a nota do lado de cada um desses pilares. Que nota você deu para o seu espiritual de zero a dez? Escreve aí do lado. Parênteses, escreve a dez, de zero a dez. Para cada uma delas, escreve. Mostra para quem está do teu lado, seja sincero. Humildade. Mostrou? Qual é as três piores áreas da sua vida? Marca as três piores áreas da sua vida. Vocês estão entendendo que a vida de vocês vai mudar aqui quando você aprender essa ferramenta? Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Será que eu me expressei bem? Quem entendeu que sua vida vai mudar radicalmente quando você entender isso aqui? Se você não entendeu, levante a mão na fé. Crendo no que eu estou dizendo. Sua vida vai mudar radicalmente para quem entender essa ferramenta. E você só vai precisar fazê-la uma vez. Depois ela vai estar entranhada dentro de você. Ok. Me atualiza. Me atualiza. Fez o que eu pedi? Botou os números em cada um dos pilares aqui, ó. Nota no espiritual, nota nos parentes, nota no emocional, nota no profissional. Colocou as notas. Do lado de cada pilar. Colocou? Confere se a pessoa do lado colocou. Vai, olha para o teu lado e vê se ele colocou mesmo. Está rodando, gente? Deixa eu fazer a perguntinha. Está rodando? É para rodar. Lembre-se, quando você faz o... Agenda programada, é para rodar. Se você fizer o time coach, é aí que é para rodar mesmo. Está rodando mais, pelo menos? Quem é que está com a roda rodando mais do que antes do método SIS? Então, vamos lá. Gente, vem comigo. Fez o que eu pedi? Sim ou não? Ok. Eu vou abdicar do objetivo de vida e dos objetivos em cada uma das áreas da vida. Eu quero que você veja qual desses pilares tão ruins. Sim ou não? Quem pode dar um exemplo? Quem dá um exemplo? Qual dos pilares está ruim na sua vida? Fala para mim. Profissional, parentes e conjugal. É só onde tem gente. Tudo bem. Vai melhorar. Parentes, conjugal e profissional. Ok. Quem me diz aqui desse lado? Quais três piores áreas da sua vida? Vamos lá. Quem falou? Servir. O que mais, Rafael? Vamos lá. Outra pessoa que tem pilares ruins. É dele. Só o servir está ruim. Emocional, social e saúde. Olha para mim. Qual? Olha a pergunta. Dessas áreas sociais, dessas redes sociais, estão prejudicando essas áreas da tua vida? Qual dessas áreas? O profissional? Talvez seja o profissional, mas talvez o que está prejudicando o meu profissional é o meu conjugal. Meu familiar, meu marido, minha esposa, ou meu marido, minha relação familiar, ou parental. Eu quero saber qual dessas áreas aqui, você, dessas redes sociais, está atrapalhando essas áreas? Dá para localizar? Você consegue entender isso? Nem todo mundo vai conseguir entender isso. Qual dessas redes sociais está atrapalhando, botando aqueles meus pilares para baixo? Dá para perceber isso? Algumas pessoas vêm de cara, outras pessoas não. Mas se não vêm de cara, não tem problema. Marca. Olha o que eu vou te perguntar agora. Inspira fundo comigo. Solta o ar. De novo. Solta o ar. Mais uma vez. Qual é? Quais são as tuas piores redes? As mais conflituosas? Familiar? Parentes? Pai, mãe, irmãos? Cunhados? Profissional? Social? São teus amigos que vivem em confusão? São pessoas que têm inveja, te põem para baixo? Aí tem social? Um, dois e três? Ou aqueles amigos que você vai fazer a tua responsabilidade social lá no presídio, os caras te põem para baixo, é um negócio que é um ambiente que não está te fazendo bem? Qual é a tua rede social que te põe para baixo? Ou a tua pior rede social? A mais negativa? Marca aí agora. Marca a rede social. Eu estou te afirmando que você vai prever a tua vida daqui a três a seis meses, ok? Levanta a mão. Quem quer saber onde vai estar daqui a três, seis meses? Quem quer saber se não vai estar casado daqui a três, seis meses? Quem quer saber se vai pagar as contas daqui a três, seis meses? Gente, está lá. E você vai ver que é uma métrica, bem cartesiana, bem previsível. E olha, se alguém deixou a franga espiritual falar, eu não sou adivinho não, viu? É porque quando você olha o caminho que a pessoa vai indo, você sabe para onde ela vai. E quando você vê a velocidade que ela vai, você pode mensurar quanto tempo ele vai chegar lá. É muito simples. Então vem comigo. Qual foi a rede que você escolheu? Qual foi a rede que você escolheu, amigo? Social. Social são os seus amigos. Você tem quantas redes sociais? Olha, eu tenho a rede social dos meus amigos da igreja. Não falei para vocês? Eu tenho a rede social dos meus amigos de 20 anos de amizade. E eu tenho a rede social dos amigos da minha esposa, que já são amigos meus há mais de 17 anos. Então, só direto, eu tenho três redes sociais. Sim ou não? Tem pessoas que têm dois trabalhos. Então, quem trabalha em dois empregos aqui ou dois ambientes diferentes? Então você tem duas redes sociais profissionais. Sim ou não? Então, se vamos somar, você tem duas, três redes de amizade sociais. Tem mais duas redes de trabalho. De repente você tem cinco, seis redes sociais. Todas elas são importantes. Mas vamos pegar a pior rede para você. A pior. Escreve o nome de cada um dos membros dessa rede. Vai lá, escreve o nome. Agora. Escreve o nome dos membros dessa rede social. Rápido. Rede social escolhida. Quem são os membros da sua rede profissional? Me diz quem é a primeira pessoa. Meu irmão. Quem mais? Trabalha com vocês. Trabalham juntos. Tem mais pessoas lá. Tem gerente lá? Tem equipe? Tem equipe. Equipe de obra. E pessoal? De casa não. De casa da empresa. Gerentes. Ok. Então eles vão fazer uma rede social diferente. Só com três membros. Ok? Então põe o nome dos três aí. Põe o nome dos três. São os três sócios. Põe o nome dos três aí. Vamos lá. Botou o nome das três pessoas? Botou? São três não. Bote o nome das pessoas. E se quiser esconder do marido? Pode esconder. Você vira distante dele. Esse mas. Estão vendo esse mas aqui? Sim ou não? Ele refere-se a quem? Ao primeiro membro. O segundo mas refere-se a quem? O terceiro mas. O quarto mas. E assim por diante. Está claro isso? Sim ou não? Quem é a primeira pessoa? Não diga. Pode dizer quem é a primeira pessoa? Ela está aqui? Vamos lá. Vou repetir. Você botou o nome dos membros. Você escolheu a rede social? Qual foi a rede social que você escolheu aqui? Uma só. Parental. Pai, mãe e irmãos. São quantas pessoas nessa rede? Pai, mãe e irmãos. Vivos hoje. Hã? Só duas pessoas. Não faça com uma rede pequena não. Faça com uma rede com três, quatro, cinco pessoas para lá. Ok? Mudem sua rede social. Põe uma rede social com três, quatro, cinco pessoas. Agora, calma. São irmãs. São irmãs? Quem são? Mãe e irmão. O irmão tem esposa? Então, já a rede deles é a mãe. Sua mãe é casada novamente. Tem a mãe, seu irmão e a esposa. Tem alguém que está muito próximo de vocês como parente? Muito próximo de vocês? Então, você coloca as pessoas que fazem parte desse intrincado de pessoas muito próximas. Ok? Mas é importante que tenha pelo menos cinco a seis pessoas. Então, colocou a rede social escolhida. Segundo, escreve o nome da rede social. Qual é o nome da rede que você escolheu? Qual é o nome da rede social que você escolheu? Hã? Profissional? Agora, escreve o nome dos membros aqui. Acompanha. Escreve o nome dos membros. No máximo, seis membros. Os seis membros mais importantes para você dessa rede. Escreve o nome dos seis membros. Alguém está com dúvida, gente? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Tá. Posso falar? Ela está dizendo que ela não se enquadra em nenhum desses critérios. Porque ela só tem um filho. Não tem redes sociais. E não trabalha fora de casa. Então, você está em sérios apuros. A roda dela provavelmente não roda. E o seu futuro é sombrio. E eu estou falando sério. Por que eu estou dizendo isso? Um pressuposto de felicidade é o número de redes sociais que a pessoa tem. Um pressuposto de infelicidade e doença crônica. E o pressuposto de doenças crônicas é a ausência de redes sociais. Eu não preciso saber que... Você não precisa dizer que você tem doenças crônicas. Não precisaria dizer. Basta dizer que não tem redes sociais. E é uma afirmação. Você tem doenças crônicas. E as doenças crônicas podem desaparecer. À medida que você cria redes sociais. Você vai aprender a fazer isso. Ok? Então, tudo bem. Próximo passo, gente. Quem está comigo, levanta a mão. Me dá um feedback. Pergunta. Xereta. Vê se ele está comigo também. Vai lá. Xereta. Pode pedir para ver. Vai ver. Vê se ele está até aqui onde eu cheguei. Xeretou? Agora, vamos lá. Gente. Ela perguntou. Paulo, onde é que eu coloco a vida financeira ali? Rede social financeira. Nós não temos rede social financeira. Mas a nossa rede social interfere no nosso pilar. E você vai entender agora a sua estrutura financeira. Olhando para as suas redes sociais. Olha o que eu vou dizer para vocês. Bem direto, bem sincero. Todo mundo quer ganhar dinheiro. É verdade ou não é? Todo mundo quer ficar magrinho. É verdade ou não é? Todo mundo quer fazer sexo selvagem. É verdade ou não é? Todo mundo, ou quase todo mundo quer ir para Dubai. É verdade ou não é? Mas nem todo mundo quer investigar o que impede. Nem todo mundo quer enxergar o estado atual. O que é que está te danificando no contágio emocional. Ou às vezes não quer nem fechar os olhos para o que está te impedindo. Paulo, por que você está dizendo isso? Porque nós vamos ter agora 20 minutos de cálculo. E é uma coisa chata. Mas se você quer entender a tua vida e dar um novo rumo. Você vai ter que entender o que é que está te impedindo. Está claro isso ou não? Quem está disposto a pagar o preço? E depois que você fizer isso, isso entrar no teu coração, amigo. Isso se torna um modus operandi natural. Você vai saber dar para quem deve dar. E receber de quem deve receber. De forma natural. Está claro? Ok? Então vamos lá. Vamos investir e vamos pagar o preço. Marca os quatro piores pilares. Você marcou três. Marca o quarto pior pilar. Ok? Você é mais objetivo. Marcou os quatro piores pilares. Seu? Seu. Seus quatro piores pilares. Marca os seus quatro piores pilares. Vamos entender por que que são os quatro piores pilares. Ok. Agora sobe. Ok. Qual é? Qual é o nome dessa pessoa? Quem me dá o nome dessa pessoa aqui? Hã? Qual é o nome dele? Paulo? Paula. Ok. Paula. Me dá outro nome. Pode ser fictício. Me dá outro nome dessa primeira pessoa. Tereza. Me dá outro nome. Felipe. Paula, Felipe e Tereza. Presta atenção. Você vai pegar os teus quatro pilares. Você não tem quatro pilares ruins? Ou os quatro piores? Sim ou não? Qual é? Qual é? Nesses pilares. As notas dessa pessoa. Marca. Do lado da letra dela. Do lado da letra dela. Marca. Olhando para a vida dela. Que você deve conhecer. Você vai supor. Qual é a nota dela. Nesses teus quatro piores pilares. Vamos lá. Coloca. Rápido. Pode falar. Como você vê a pessoa. Não é como ela se... Como você a vê. Como você a percebe. Qual é o seu pior pilar. Seus quatro piores. Seus quatro piores pilares. Financeiro. Como é que você vê o financeiro dessa pessoa? O outro é conjugal. Como é que você vê o conjugal dessa pessoa? Qual é o outro? Dos seus. Como é que você vê a vida social dessa pessoa? E o quarto? Como é que você vê a vida profissional dessa pessoa? E você vai dar nota nesses quatro pilares. Que são os seus quatro piores pilares. Vocês estão entendendo o que eu vou fazer? Já começou a imaginar o que eu vou fazer? Então. Faz para a segunda pessoa. Quem já fechou a primeira pessoa? Quem já fechou a segunda pessoa as notas? Quem já fechou a terceira pessoa? Oi? Não. Qual a idade dele? Não entra. Nesse pilares seu filho não vai entrar. Paulo. O filho dela faz parte dessa rede familiar. Tem oito anos. Uma criança de oito anos. Ela pode ser depressiva? Pode. Ela pode ser pessimista? Pode. Ela pode ser, pode ser tudo. Ok? Mas só não pode ser casada. Então. Ele não entra na contagem conjugal. Ok? Quem já fechou a terceira pessoa? Quem já fechou a quarta pessoa? Alguém já fechou a quinta? Vamos lá. Eu não sou casada. Você tem algum relacionamento? Não. Não tem. Há quanto tempo você não tem nenhum relacionamento? Quantos meses? Por quem é? Há. Você tem quantos anos? Nem é para ter relacionamento mesmo, não. Está bom demais. Dezesseis anos, não é para quê? Para que essa besteira de relacionamento com dezesseis anos? Está bom demais assim. O que você quer saber? Anota no conjugal. Como é que você se sente e não está namorando com ninguém? Dizer sinceramente. Como é que você se sente e não está namorando? Não deixe tua mãe nem teu pai ver isso não, tá? Vira para... Não deixa eles verem não. Vira de lado e escreve sem eles verem. Como é que você se sente? E dá a nota de como você se sente sinceramente. Ok. Já fechamos os seis. Roberta, fechou? Os seis. Para quem fechou... Sobe um pouco, Heitor, por favor. O que você vai fazer agora? Vocês têm aqui o mais médio geral das pessoas. E a revelação vai cair. A luz vai acender. Você tem o mais médio das pessoas. Dá uma parada de prestação que eu vou dizer. Você vai pegar... Você elencou quatro piores pilares seus, não foi? Sim ou não? Eu quero ouvir vocês. Sim ou não? Sim. E você avaliou essas pessoas dos mesmos quatro piores pilares seus. Sim ou não? Sim. Você vai agora pegar... Vamos supor que o pilar dessa pessoa tenha sido... Financeiro. Você botou um pilar financeiro. Você vai fazer o quê? Pegar o pilar da primeira pessoa financeira e soma. Seis. O da segunda pessoa, você faz o quê? Soma. O da terceira pessoa... Qual o pilar que você está fazendo? Qual é? A terceira pessoa, soma. A quarta, soma. A quinta, soma. Se tiver a sexta, soma. Vamos dizer que deu trinta. Trinta. O que você vai fazer agora? Dividir pela média. Seis. E vai botar aqui, financeiro. A média das pessoas. Entendeu? Porque você vai ver que essa média... Te aprisiona nela. Você luta para sair e não consegue. Vamos lá. Entenderam? Soma. O primeiro pilar de cada uma dessas pessoas... Soma o primeiro... O pilar que você elencou delas. O mesmo pilar. Se foi o financeiro, soma o financeiro em todos e faz a média. Se foi emocional, soma o emocional e faz a média. A média você traz para cá. A média você traz mais geral, médio da sua rede. Quem está com dificuldade? Eu vou aí. Vamos lá. Levanta a mão. Vai lá. Paulo, eu não consigo montar porque eu tenho pouquíssimos amigos e quase não tenho rede social. Não monta. Ou monta o que dá para montar. E você vai ter a solução. Gente, eu vou dar a solução. Está claro? Fica tranquila. Eu vou dar o quê? A solução. Eu não vou trazer o problema e o conceito. Eu vou trazer o problema, o conceito e vou trazer a solução. O primeiro deu 30. Eram quantas pessoas? Então divide por 6 que vai dar a média 5. Você vai botar a média 5 no espiritual aqui. E aí escreve 5. Calma. Eu vou fazer a análise. A gente vai fazer a análise. Porque uma coisa é certa. Ou você carrega as pessoas. Ou as pessoas estão te carregando. Tem pessoas que carregam pessoas nas costas. E tem pessoas que são carregadas. E nós vamos entender isso aqui agora. Vamos lá. Quem já fechou esse aqui? O mais geral, o médio da rede. Quem fechou? Botou as notas das pessoas, desses pilares ruins. Botou já? Então vamos lá. A média dessas pessoas. Você vai deslocar a média para cada um desses pilares. Vai escrever a nota aqui do lado. Bem grandinho. Financeiro. A média deu 3? 3. Foi você conjugar. O seu que era ruim. O deles. Foi quanto a nota deles? E coloca. Escreve aqui. Ah, o grande aqui do lado. Do lado do pilar. Vamos lá, gente. Gente, dá um feedback. Vocês estão entendendo? É o tempo de escrever. É isso? De calcular? Tá. Quem levantou a mão? Você não botou o nome das pessoas? Então quem? Bota a família. Botou o nome deles? Fez o cálculo? Botou aqui? Tem que botar aqui. Cadê as notas deles aqui? A média deles aqui? Tu ainda não fez a média, mulher? Eu não sou social. É um grupo social. Não importa. É uma rede social. Coloque essa rede social e vão ver a influência dela sobre você. Mas eu só tenho uma rede social. Que são meus familiares, meus parentes. Eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre tudo. Ok, gente? Para que você tenha ferramentas de gerir as suas redes sociais e prosperar nas suas redes sociais. Vamos lá. Acabaram? Gente, aqui, olha para mim. Inspira fundo. De novo. Aqui. Você elegeu quatro pilares, não foi isso? E esses quatro pilares foi onde você avaliou essas pessoas. Eu pedi para você. Se foi conjugal. Gente, eu tenho cinco amigos, seis amigos. E o meu pior pilar era o conjugal. Então, um dos piores pilares, eu vou analisar a nota dos meus cinco amigos. E eu dei nota para esse, conjugal para esse, conjugal para esse, para esse, para esse, para esse. Seis amigos. E aí eu somo e faço o quê? Somo e faço o quê? Média. Divido pelo mesmo número. E essa média eu coloco aonde do conjugal? Aqui. E o meu outro pilar ruim era o emocional. Eu pego o emocional do meu primeiro amigo, pego o emocional do segundo, somo. Somo o emocional do terceiro, somo o emocional do quarto, emocional do quinto, emocional do sexto. Faço o quê novamente? Somo a média e ponho a média do emocional dele. Você fez isso já, gente? Quem fez isso? Levanta a mão. Ok. E aí fechou os quatro. Agora vamos para a análise. Agora eu preciso de toda a atenção de vocês. Inspira fundo. Nós estamos avaliando uma rede social, ok? Você poderia fazer isso com todas as suas redes sociais ao mesmo tempo. Pegando as três pessoas mais importantes de cada uma das suas redes sociais e fazer ao mesmo tempo. E aqui, dessa rede social, você vai poder analisá-la. Qual é a nota que você deu no seu? Sete. Qual é a nota da média dessa rede social? Qual é? Seis. Sete. Sete ponto um. E aí é a tendência. A média dela é sete e dessa rede social dela, qual é? Sete ponto um. O Paulo, o que que isso diz? Que ela está bem sintonizada. Quem deu diferente? Quem deu a sua nota maior e a da sua rede menor? Levanta. Quem pode falar? Pode falar? Esposa do Evandro. Raquel? Érica. Érica. Qual foi a rede? Qual foi a rede que deu maior? Sua maior e deles menor? Hã? Qual foi sua nota profissional? Sete. E dez pessoas dessa rede social? Cinco. Presta atenção. Paulo. O que que nós entendemos imediatamente? Que rede social foi essa? Familiar? A sua rede profissional. O que que a rede, ela avaliou a rede profissional dela, dos amigos do trabalho, ok? A nota dela deu sete, dos amigos deram cinco. Quer dizer que os amigos estão montados no pescoço dela e estão impedindo que ela cresça profissionalmente. E enquanto ela estiver ligada a essas pessoas, vai ser difícil ela crescer, por mais que ela se esforce. E ela vai se perceber se auto-sabotando, fazendo coisas que ela sabe que não deveria fazer. E o detalhe, vocês estão comigo, quem está comigo diz, eu estou. E essas pessoas não precisam nem abrir a boca, para contagiar ela. Só a presença delas, o laço e o vínculo emocional, já detona ela profissionalmente. Está claro isso, gente? Está claro isso? Quem me dá outro exemplo? Quem me dá outro exemplo? Fala. Um, eu só quero um pilar. Hã? Parentes, pai, mãe e irmãos. Qual é a sua nota? Qual é a nota das pessoas? Olha, a nota dele é quatro e da rede social dele é sete. O que é que ele tem feito? Ele tem sustentado a nota dele, a relação dele com seus parentes, por causa dos seus amigos. E se esses amigos saírem perto dele, ele simplesmente destrói a vida familiar parental dele. Ele está sendo beneficiado ou não? Ele está sendo beneficiado. Os amigos estão dando suporte para a vida parental dele. Estão entendendo como é que é a avaliação? Sim ou não? Sim ou não? Então a primeira avaliação é, essas pessoas, nessas áreas que eu sou ruim, elas estão me botando para cima? Ou, vai aqui e marca para baixo os pilares que eles estão te botando para baixo e marca para cima os pilares que eles estão te botando para cima. Faz assim, faz assim, faz assim. Fala assim, bluetoothando, bluetoothando, vai, bluetoothando. Está todo mundo o quê? A toda hora. Então, levando quando você está bluetoothando a toda hora. Essas pessoas, você vai botar um traço para baixo, quando a tua rede está te botando para onde? Uma seta para baixo, vocês estão te botando para baixo. E uma seta para cima, vocês estão te botando no pilar que eles estão te botando para cima. Paulo, não entendi não. Ok. Vamos dizer que, você tem quatro pilares marcados aqui. Quatro pilares marcados. Em dois deles, a tua rede social está te botando para onde? Em dois, está te botando para baixo. Então, você põe uma seta na que a tua rede está te, que a tua rede é melhor do que você, que a nota da tua rede é melhor do que a tua nota. E na rede que é tua, nas áreas da vida, que a tua rede é pior do que a tua nota, você põe uma seta. A maioria vai, quem é que é praticamente igual? Quem tem um monte de rede igual? Levanta a mão. Levanta a mão, quem tem muitas redes iguais, levanta a mão, ou muito parecidas. Está errado isso, hein gente? Levanta a mão. A minha estatística, e ela é bem precisa, diz que 70 a 80% das suas redes, elas não variam mais do que 10% para cima ou para baixo. Confere isso aí ou não? Hein? A tendência é que nós estejamos em equilíbrio. Lembra? Lembra o pêndulo? Sim ou não? A tendência é que nós estejamos em equilíbrio, a não ser que seja uma rede social nova. Ou você tem um trauma muito grande. Então, marquem quais áreas, quais pilares são puxados para cima e quais estão para baixo. Marca aí. Ok. Quem é que está carregando o mundo nas costas? Levanta a mão. Quem está carregando um desses pilares nas costas? Levanta a mão. Quem está carregando dois? Quem está carregando três? Quem está carregando três? Quem está carregando quatro? Eu vou dar a dica. Olha, vocês estão carregando só vim para cá, que aqui está tudo bem desse lado, viu? Você muda que resolve tudo, que esse lado aqui está tudo joia. Está resolvido. Vou perguntar de novo. Quem é que... Vocês entenderam... Pessoal, vocês entenderam o que eu perguntei? Quem... Sim ou não? Quem é que... De quatro pilares... Quem é que está carregando um deles? Carrega a tua rede social em um deles. Levanta a mão. Quem está carregando... Quem carrega... Em pelo menos dois pilares? Quem está carregando as pessoas em pelo menos três pilares? Quem está carregando pelo menos os quatro pilares? Então... Existe aqui a síndrome do bom samaritano. Pessoas que dentro dela, ou por nível de merecimento, ou um significado de ter que salvar o mundo, se relacionam com pessoas... Casadas, mas com mais problemas que ela. Financeiro, mais problemas que ela. Emocional, mais problemas que ela. Essa pessoa ao longo do tempo vai sucumbir. E se eu olhar o teu mapa, eu te digo... Quanto tempo você precisa para destruir a tua vida? É só olhar. E aí, para não ter dúvida, eu vou pegar outros dois pilares... Outras, duas redes sociais. Eu peguei uma rede social. Estou vendo. Se você carrega ou é carregado. Eu pego uma segunda rede. Em vez de se você carrega ou é carregado, eu pego a terceira rede. É questão de um, dois, três, quatro meses para a tua vida afundar naquela área. Olha o que eu vou dizer. Ninguém, ninguém suporta, por muito tempo, uma diferença acima de três pontos nos pilares. Ninguém. Lembra? O pendurzinho, teco, 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 lembra? Você vai entrar no teco, teco das pessoas. Você vai entrar no teco, teco financeiro das pessoas. Você vai entrar no teco, teco conjugal das pessoas. É questão de tempo do teco, teco se alinhar. Eu pego uma rede social. E vejo que ela está naquele pilar conjugal, por exemplo, financeiro. O desnível é de três. Ou seja, o teu, vamos dizer que o teu seja sete, o das pessoas é quatro. Aí eu pego outra rede social e analiso o financeiro de novo. O teu continua no sete, o das pessoas é três, quatro. Meu amigo, logo, logo você está no teco, teco de quem? Das pessoas. E assim, eu, gente, é métrico. É métrico. Na mesma sincronia matemática. Aqueles penduros passaram a gerar no mesmo. O tua vida vai gerar. Se você tem uma área da tua vida, uma rede social, e você está carregando acima de dois pontos. Vamos lá, fala assim, a tendência é a sincronia. Fala para mim. Ela vai acontecer na tua vida. Se o nível, se é acima de dois, ela pode demorar seis meses, mas vai entrar em sincronia. Se é acima de três, é antes de seis meses. E se você tem esse desnível, você está em uma nota sete, e as pessoas da tua rede estão em nota três. Quantos pontos são abaixo? É questão, é menos de, se isso se repetir em outras redes, é menos de três meses para você destruir teu casamento. Está claro isso, gente? É três meses, quatro meses para destruir tua vida financeira completamente. É quatro meses para destruir tua relação com teus filhos. É três meses para começar a engordar se aquelas pessoas estão gordas, ou adoecer se elas são doentes. Gente, isso é muito sério, é muito, muito profundo. Vocês estão entendendo a seriedade do que eu estou ensinando para vocês ou não, gente? Se você verificar isso em outra rede social, e se isso se repetir e você estiver carregando, cuidado, vai acontecer e não precisa ser mágico para entender isso não. Então vamos para a solução. Quem quer ir para a solução? Não, não vou não. Eu só vou se vocês levantarem a mão. Quem quer ir para a solução agora? Diz para o outro lado, quem está do lado, vamos para a solução? Primeiro, a gente precisa entender os pressupostos do contágio social. Primeiro, pressuposto do contágio social. Acharam o pressuposto do contágio social? Sim ou não? Eu vou ler todos eles. Primeiro, pressuposto. Todo mundo, vai lá, lê para mim. É o quê, gente? Teco, 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 ok? Sim ou não? Se o teu teco está batendo diferente, é questão de tempo. Paulo, por que que filhos, filhos são salvos pelos seus pais? Por que que maridos são salvos pelas suas esposas? O cara entra em uma rede social? O teco dele é um teco bom, né? Teco, 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 bom. Teco, 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 bom. Os amigos são o quê? Um teco, teco. Só que a esposa não dá chance para ele mudar o teco dele. E ele mantém dissonância dos amigos. Se a esposa for sábio o suficiente, ela vai manter ele longe o suficiente para que os amigos ponham ele para onde? Para fora. E é a esposa que impede, é o pai que impede daquele filho entrar no teco, teco, daqueles amigos meio que delinquentes. Esquece, se tua filha começar a conviver com meninas, vamos dizer que tua filha não está na idade do sexo, ok? Não é hora de fazer sexo, é precoce fazer agora. Se sua filha se relacionar com as meninas que fazem sexo, esquece. Pelo número de meninas, você pode mensurar o tempo que ela vai entrar na vida sexual de forma precoce. Conte quantas meninas, conte o entusiasmo das meninas, contabilize quantas meninas são o entusiasmo, veja isso. A atividade sexual da sua filha é delas e você pode mensurar. Se o desnível for acima de três, é questão de muito pouco tempo. E se continuar convivendo, mês sem junho de dois. Em seis meses, no máximo, sua filha está fazendo sexo. Vocês estão entendendo que essa ferramenta você pode usar para qualquer coisa? Sim ou não? Você conversa, você conversa com as amiguinhas. Sonda como é que é o entusiasmo dela por meninos. Solta, dá a corda para elas e fala, e fala dos paqueras. Como é um menino bonito? E você vai mensurar o entusiasmo dessas meninas. Quantas são o entusiasmo delas? Aí pega as meninas do colégio, as meninas do balé e as meninas de outro canto. Converse com elas. Veja quantas são. E você pode mensurar quanto tempo sua filha vai conseguir, nessas redes sociais, manter-se fora da vida sexual. E você pode fazer isso para delinquência, pode fazer para qualquer coisa. Paulo, qual é a metáfora aqui? A mulher. Lembra que a bandeja tem que ser móvel? Uma bandeja dinâmica? Sim ou não? Ou seja, aqueles manômetros, eles têm espaço para se mexer. Na hora que a esposa não deu espaço para o marido se mexer, ele continua o quê? O teco continua o quê? Diferente dos outros. Mas na hora que a esposa deu espaço, o marido entrou no ritmo dos outros. Na hora que você deu limite, olha o que eu estou fazendo para você que é pai, mãe. Na hora que você estabeleceu o limite, para o seu filho, ele não teve espaço de ir. E o teco dele continuou o quê? Diferente. Na hora que você é chefe, gerente, você não deu espaço para as pessoas manifestarem comportamentos errados na sua empresa. E aí está todo mundo mantendo o seu. Na hora que você cria, e você deixa pessoas ruins entrando, e deixa que seja dinâmico, e não limita, eles todos vão se ritmar pela média. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? A metáfora com os manômetros, entenderam isso ou não? Vamos para a solução. Então primeiro, diga-me com quem tu andas e eu direi. Segundo, vamos lá, todos. Os amigos dos amigos dos seus amigos possuem grande influência sobre sua vida. Terceiro pressuposto, leiam para mim. Gente, não esqueçam. Obesidade produz, magreza produz, magreza. Sucesso profissional produz sucesso, Érica? Profissional. Bebida do meu amigo, produz bebida nesse outro, e vai chegar em mim. E eu não tenho nada com isso. Próximo. Já sabemos, cada uma das redes produzem seis a onze pessoas, cada rede social que nós temos. Próximo. Nem que seja carregando um pouquinho ou sendo um pouquinho carregado. Mas estamos carregando ou sendo carregados. Próximo. Suas redes devem ser parecidas com os seus objetivos por pilar. Paulo, o que você está dizendo? Quem quer sucesso profissional? Levanta a mão. Ok. Quem quer sucesso profissional vai ter que buscar uma rede de pessoas que tem ou buscam sucesso. O cara está dizendo que quer sucesso profissional e está andando com a pior turma da empresa? Papo furado. Está sendo contagiado e a maioria vai te vencer e você vai entrar no teco-teco deles, no ritmo deles. Próximo. A tendência natural é nos aproximarmos e atrairmos redes sociais parecidas com o que nós somos hoje. Então, quem é que você busca? Nós buscamos pessoas parecidas com a gente. Quem fuma busca pessoas que fumam. Pessoas que bebem busca pessoas que bebem. Isso é incrível. Meus três ciclos sociais. Lembra que eu falei? O pessoal da igreja, o pessoal que eram amigos de formatura da minha esposa. Somos amigos de mais de 17, 18 anos. E meus amigos de mais de 20 anos. Como nós somos parecidos? Os amigos da minha esposa, todos são correm. E eu também, mas corro menos. Mas, corro. Está entendendo? Meus outros, nenhum fuma, nenhum bebe. Eu não fumo, eu não bebo. Todos são pais esmerados. Eu e minha esposa somos pais esmerados. Outro grupo, não são atletas. Desse do outro grupo eu sou o mais atleta de todos. Mas não tem nenhum sedentário. Todos os nossos corpos se parecem, falando dos homens. Todos os corpos dos homens. E aqui tem amiga nossa aqui. E sabe exatamente o que eu estou dizendo. Sabe o quanto isso é verdade. É ou não é, Veka? E aí você vê, eu disse que os grupos sociais são em média 6 a 10, 6 a 11. Nossos grupos sociais, Veka, da formatura de vocês, são 10. São 5 casais, principalmente. E bate. Os meus outros amigos, são 5 casais. O da igreja, tem amigos da igreja, também são 4 casais. São 4, e tudo bate. E tudo bate. E nós vamos nos conectando. É uma forma real que acontece. Agora nós entendemos isso. Só que agora nós vamos para a solução. Estratégia de gestão das redes sociais. Ok, gente? Primeiro passo. Você está vendo aqui em cima que tem o que fazer, como fazer, quanto fazer, recursos, por que fazer, duração e status. Isso é um plano de ação, é um modelo de plano de ação. Do que você vai fazer, como fazer, quando fazer. Então o primeiro passo é blindagem. Paulo, o que é blindagem? Entre outras coisas. Quem já fez o método CIS? Quem já fez o método CIS? Como é que eu me blindo das setas, das coisas ruins que estão ao meu redor? Quero ouvir. Comunicando o quê? A perfeita linguagem do amor. Uma estrutura linguística, comunicada, que muda a tua maneira de... Mudando a maneira de pensar, muda a tua maneira de... E toda maneira, quando você muda a comunicação, muda a pensar, muda a maneira de pensar, muda a maneira de sentir, que isso muda as suas... Ok, e a crença... Isso. Então, a primeira forma de me blindar, é mudar a minha comunicação. A tendência é, quando a pessoa vem com coisas ruins, nós voltamos com coisas... Ou seja, a blindagem continuada é, a pessoa vem com coisa ruim, ou ela tem o meu silêncio, ou tem o meu amor. Comunicado. Está claro isso? Aí, é impossível isso, Paulo, você não conhece a minha casa. Calma. Segundo passo. Temporalidade e espacialidade. A tua mãe é uma laranja podre. Gente, a bichinha é a marga que dói, que arde. Reclama de tudo. Alguém tem alguém perto assim de você? Levanta a mão. Sinceramente, agora. Paulo, o que eu vou usar com essa pessoa? Essa pessoa está me contagiando. Lembra, olha para mim, lembra que quanto mais contato eu tenho com a pessoa, quanto mais intensa, quanto mais a comunicação é intensa entre essas pessoas, e quanto mais intensa é o sentimento dela, mal a contágio. Gente, quantas pessoas aqui perceberam que quando você se relaciona com uma pessoa, volta diferente. Quem aqui diz assim, quando você vai conversar com aquela, teu marido ou tua esposa, e assim, quando você vai ter com aquela pessoa, você volta transformado. Quem já viu isso? Levanta a mão. Contágio. Contágio. Então, Paulo, se é amigo, diz tchau para ele. Fala, se é amigo, diz tchau. Porque, na verdade, não é amigo. São dois viciados juntos. Tomando dos seus vícios, não é amizade, não é amizade. Amizade é baseada no amor, e não no problema, na dor, na confusão, na inveja, na angústia. Isso não é amizade. São dois viciados bebendo juntos. Então, se é amigo, se não é um laço parental, não é uma aliança com Deus, você se afasta dessa pessoa. Está claro isso ou não? Se é uma mãe, um pai, ou uma esposa, ninguém vai deixar pai, mãe, esposa, filho pelo meio do caminho, você vai usar o quê? Com pai, com mãe, e até mesmo com a esposa, com sabedoria. Eu me blindo, devolvendo ao máximo possível. Devolvendo o quê aqui a essa pessoa? Amor. Mas eu passo agora o quê, gente? Tempo e espaço. Se eu não consigo estar direto com a minha mãe, eu vou estar menos tempo com a minha mãe. Mas o pouco tempo que eu tiver com ela, vai ser intenso amor. Uma comunicação intensa de quê? De amor. Eu estava toda hora, quem é que, gente, sinceramente, quem é que convive com mãe, ou com uma pessoa próxima, e vive em conflito, sinceramente, vai lá, levanta. Qual é a vantagem de estar convivendo com essa pessoa, mãe, pai, irmã, e está todo em conflito? Se afasta um pouco. Convive menos, mas convive em quê? Numa comunicação de quê? De amor. Está claro a segunda estratégia? Sim ou não? Terceira estratégia. Lê alto para mim. A perfeita linguagem de Deus, não para a pessoa, mas como estilo de vida. Sim ou não? A perfeita linguagem, quem já fez o método, sabe, como estilo de vida. Abraçar as pessoas como estilo... Obrigado. Como estilo de vida. Elogiar as pessoas como estilo de vida. Amar as pessoas como estilo de vida. Não numa estratégia, mas como estilo de vida. Então, primeiro, blindagem. E a continuidade disso. Dois, tempo e espaço nas relações de temporalidade e espacialidade. Três, a perfeita linguagem de Deus como estilo de vida. Quatro, vamos lá, leiam para mim. Não conectar visual, aditivo e, na verdade, sinestesicamente. Quem é que é bombardeado quando chega no ambiente social de coisas ruins? Levanta a mão. Bombardeado de crítica. E aí, muitas vezes, você quer argumentar com a pessoa. É isso ou não é isso? Então, quem é que tem um ambiente profissional negativo? Que tem pessoas específicas negativas? Você vai usar blindagem. Você vai te comunicar de forma sistemática. Amor. Mas, quando olhar para essa pessoa, o que você chega perto dela? O que você faz? De preferência, nem entra no ambiente dela. Não olha para ela. Não o quê? Ouve e não toca nela. Sim ou não? Mas, se tiver que fazer, faz com todo o amor. Teve que fazer, faz com todo o amor. Teve que falar com ela, fala com todo o amor. Comunicando o amor. Mas, o quanto menos você ver, olhar, ouvir e tocar, mais imune você fica. Mas, teve que fazer, faz o quê, gente? Com o amor. Quinto. Mudança pessoal de ambiente. Mudança pessoal. Você deixa de fazer parte daquele ambiente social. Sim ou não? Está me fazendo mal. Essas pessoas estão bebendo, estão fumando. Quem é que teve um choque depois do método cis nos seus ambientes sociais? Quem é que viu? Levanta a mão, sinceramente. Quem viu diferente? Ambientes sociais que não combinavam mais com você. Levanta a mão. Então, você muda do ambiente. Sai daquele ambiente. Que pode ser uma sala, pode ser uma empresa, pode ser um trabalho, pode ser um emprego. Você simplesmente pede para sair. Seis. Rapó para mudança de atitude de outras pessoas. Isso eu não vou ensinar vocês, porque é muito forte. E você tem que ser muito bom nisso. Quem já fez o high business aqui? Quem fez o high business sabe como fazer isso. Eu vou explicar como é que é. Só para vocês entenderem que não é para se fazer a toda hora. Todos nós estamos em rapó. O que é isso? Todos nós estamos espelhando as pessoas. Naturalmente. Se eu for pegar vocês aqui, vocês vão entender que vocês espelham o comportamento, o gesto do colega do lado. Isso é natural. Inclusive os comportamentos, o quê? Ruins, se nós espelhamos. O que é que nós ensinamos? Eu entro com a pessoa, espelho o comportamento ruim dela. Negativo, macambuso, rabugento. E daqui a pouco eu espelho, espelho, espelho. E daqui a pouco eu começo o quê? A mudar. Eu começo a sorrir. E eu começo a gesticular. E daqui a pouco o que ela está fazendo? A mesma coisa. Você resgata pessoas. Mas para você fazer isso, você tem que ser muito tecnicamente preparado. Então eu não vou dizer para vocês fazerem isso, ok? Outra que eu... Quem quer dinheiro? Frequente ambiente de pessoas que tem dinheiro. Ah, o pessoal joga tênis? Então eu vou jogar? Ah, um MBA. Tem um MBA lá muito bom, de altíssimo nível. Eu vou fazer esse MBA de altíssimo nível. A minha empresa, as pessoas são meio assim caídas. Eu vou para uma empresa que as pessoas são mais levantadas. Está claro isso ou não? Leiam para mim o 7. Outra coisa. Tem uma rede... Alguém já saiu de uma rede social que não estava te fazendo bem? Uma rede social de relacionamento? Quem fez isso já? Sai da rede social. Sai da rede social. Eu desisto dessa rede. Ela vai contra os meus objetivos, vai contra os meus valores, vai contra o que eu quero para a minha vida. Alguém já viu alguém deixar de beber? Convivendo com os que bebem? Alguém já viu alguém deixar de usar droga? Convivendo com quem usa droga? Como você não vai ver alguém ganhar dinheiro convivendo com os lisos? Nem vai ver ninguém, nem uma mulher se relacionando com um homem, convivendo com mulheres solteiras. Ai Paulo, quer dizer que eu vou abandonar todos os lisos da minha vida? Não. Eu não preciso abandonar todas as pessoas sem dinheiro. Eu mantenho aquelas pessoas que eu amo, que não tem dinheiro, mas eu vou buscar pessoas que tem dinheiro. Eu escolho aquelas pessoas que não tem dinheiro, mas eu as amo e não vou abandonar quem eu amo. E vou escolher outros hitos, outros ciclos sociais, onde pessoas são muito fartas financeiramente. Onde elas falam de negócios. E eu pego e acabo levando essas pessoas que eu amo sem dinheiro para um novo patamar. Nove, leiam para mim. Criar novas redes para você. Você cria. Você chama seus amigos e vai e forma uma nova rede e um novo ambiente. Uma rede que te importa. Uma rede que te interessa. Próximo. Dez, leiam para mim. Bem alto. E você tem uma rede. A rede está caída. Ok? Rede da sua igreja. Rede conjugal. E você traz um casal super bem para a tua rede. E você come uma pessoa que naquela área da vida ela é muito bem. E você convida aquela pessoa para vir para onde? Vocês estão entendendo isso ou não? E convida aquela pessoa que vem naquela área para fazer parte da tua rede. Agora o que você precisa ter é um senso de justiça. Porque você trazer uma pessoa melhor do que você em todas as áreas. É uma covardia. Você vai detonar essa pessoa. Você tem que ter consciência que você tem algo para dar. E algo para... E algo para... Porque quando você só tem para receber. E aquela pessoa só tem para dar uma relação completamente injusta. Onze. Leiam para mim. Quem é que tem coragem disso? O cara está falando... Entra na rede social e só fala besteira nessas redes sociais. Tem um amigo. Só fala besteira. Inconveniente. Só fala porcaria. E quando se une é pior ainda quando está junto. O que você faz com essa pessoa? Fala assim. Elimina. Fala. Eu vou eliminar um bocado de gente hoje. Fala. E eu não estou falando do Facebook não. Estou falando do Facebook e da vida como um todo. Doze. Doze. Todo mundo. Doze. Leiam doze. Eu sei que a maioria vai querer resgatar um monte de gente das suas redes sociais. Vamos lá fazer o curso do método CIS. Vamos lá fazer isso. Homem, mulher, você precisa mudar. Muda. E sabe o que acontece? A energia que essa pessoa precisa para se manter e para crescer. Ela gasta toda ajudando quem não quer ser ajudado. Mas sabe o que acontece? Olha só. Quando eu vou ajudar alguém que não quer. Eu me conecto visualmente. Sim ou não? Auditivamente. Sinestesicamente. E ela vai me convencer que tudo isso é besteira. É verdade ou não é? Então, lembre-se. Só se ajuda quem quer ser. Fora isso tem que ser pai, mãe e irmão. E esposa. Tirando pai, mãe, irmão e esposa. Que você ama demais. Que você vai investir. Mas fora isso. Você tenta duas. Se a pessoa não quer ajuda, deixe que ele tem o que merece. Fala assim, ele tem o que merece. E o quarto? Todo mundo. Não entre. Nada vai te destruir mais do que convencer alguém de algo bom. Paulo, como é que convence alguém? Com as suas mudanças. Qual é a maneira de você convencer alguém? Com as suas mudanças. Essa é a maneira de convencer. A pior que você pode fazer é ficar e começar. Então, gente. Finalizando. Antes do sorteio do carro. Você viu como você diminui bem? Diminui tudo. Você viu como é que estavam as suas notas lá naquele pilar? Sim ou não? Você viu que você ou está carregando ou está sendo? Mais uma vez. Quem está carregando mais do que está carregando? Quem está sendo carregado mais do que carrega? Falei errado. Quem é que está sendo carregado mais do que está carregando? Quem está puxando, levando as pessoas nas costas? Quem é que está levando as pessoas nas costas? Ok. Quem é que está sendo levado nas costas? Parabéns. Você é muito sábio. Então, você sabe agora? Você sabe qual é a nota que você tem? Você sabe qual é a média do grupo? Você sabe qual é a influência de cada uma das pessoas? E você sabe, agora sabe o que fazer. Paulo, o que você precisa fazer hoje quando chegar em casa? Tomar decisões. Quem? Vamos lá, gente. Quem da minha família eu preciso manter mais tempo e espaço distante? E quando estiver perto, amar. Quem é? Quem é que eu vou eliminar da minha rede social? Qual é a rede social que eu vou sair dela? Quem é que tem que sair de rede social? Levanta a mão. Quem precisa sair de rede social aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Talvez essa seja a salvação do seu casamento. Talvez seja a garantia que ano que vem você está vivo. Quem é que precisa eliminar pessoas da sua rede? Quem é que precisa entrar em uma nova rede social? De um MBA? Ou de um clube? Ou de um pessoal que vai te ajudar a caminhar? Tem uma pessoa aqui que o irmão dela... Vou falar aqui, tá? Eu conheci há mais de 20 anos, eu acho. Mais de 20 anos. E ninguém dava muito por ele, não. Porque ele vivia na farra com os amigos ricos. Vivia na farra com os amigos ricos. De vez em quando batia um carro aqui e tal. Passou o tempo. E ele é extremamente bem sucedido. E ele não era tão rico. Mas todos os amigos dele... É verdade ou não é o que eu estou falando? É verdade ou não é o que eu estou falando? E todos os amigos dele, extremamente ricos. E ele foi sendo contaminado. E era o que ele falava, era o que ele dizia. E hoje esse cara é extremamente bem sucedido. Ele é um caso típico de quem foi conduzido pelo contágio social dos amigos prósperos dele. E hoje tem, se eu não me engano, 3 mil funcionários e tal, e tal, e tal. Então entendo o que eu estou dizendo ou não? E eu posso citar outros 10 casos de pessoas ricas. Se cercaram de pessoas negativas. Não é pobre. É pobre de espírito. Que não queria mudança. Que só falava desgraça. Que não queria mudar. E essas pessoas ao longo tempo foram sucumbidas. Como nos seus casamentos. Como na sua saúde. Como em tudo. E olha o que eu vou dizer. Vou botar um peso agora nas suas costas. Quem é que já tinha ouvido falar de contágio social? Levanta a mão. Agora levanta a mão. Quem nunca tinha ouvido falar de contágio social? Não está batendo. Quem é que não conhecia essa tecnologia? Essa ferramenta? Levanta a mão. Sinceramente. Vamos lá. Levanta a mão. Você não conhecia isso não, gente. Só que agora você o quê? Só que agora você o quê, gente? Conhece. E você sabe o que fazer. Você tem. Doze, treze alternativas. Treze decisões. Uma combinação de três decisões para mudar a tua vida. Para salvar o teu casamento. Para ser uma mulher casada. Para prosperar nos seus negócios. E aí eu vou te dizer uma coisa. Tem que pagar o preço. E aí uma mulher casada diz assim. Que não é casada? Que quer casar? Eu disse. Paulo, mas mulher casada não quer andar com mulher que não é casada. Pensou isso, não pensou? Só que é o seguinte. Ela talvez não queira sair à noite com o marido dela. Mas ela vai querer almoçar com você. Ela vai querer conversar com você. Ela vai querer sair de dia para você. Vamos repiar ou é com você. Talvez até ir para a academia com você. E eu posso na academia me relacionar com as mulheres casadas. Eu posso ir na praia ou no almoço de trabalho com as mulheres casadas. Eu posso escolher algumas pessoas de sucesso para me relacionar com elas. Investir no relacionamento com elas. E eu escolho quem eu vou bluetoothar na minha vida. Fala para mim assim. É difícil nadar contra a correnteza. Fala para mim. É difícil nadar contra a correnteza. Você quer ir para lá, mas a correnteza está vindo para cá, amigo. Muda e vai e busque uma correnteza que leve na direção dos teus objetivos. E você precisa analisar. Você aprendeu a fazer isso com uma rede social. Faça com duas ou três redes sociais isso. E mude a sua vida. Decida. Invista nos seus relacionamentos. Relacionamentos que valham a pena. Relacionamentos que te acrescentem no que você precisa ser acrescentado. E eu vou te dizer, na minha experiência de coaching, com todos os meus clientes que eu fiz isso. Eu tenho um cliente que em dois meses, sem grandes esforços, conquistou coisas inacreditáveis. E eu estou falando quanto tempo, gente? Dois meses. Dois meses. Em termos de saúde, em termos de corpo. Quando você... Eu finalizo com essa fala. Quando você... Quando você... Olhar para a tua meta de vida, para o teu objetivo... E selecionar pessoas... E redes sociais parecidas com os teus objetivos... Você está acelerando em pelo menos dez vezes a velocidade com a qual você vai obter seu objetivo. Querem que eu repita isso? Vou repetir. Evandro, pensa no objetivo. Pensou? Na hora que eu penso no meu objetivo... E eu começo a selecionar pessoas... E redes sociais... Que sejam parecidas com o quê? Com o meu objetivo. Você impulsiona a alcançar teu objetivo dez vezes mais rápido. Ou pelo menos... Você pode dizer também, com dez vezes menos... Esforço. Agora, você quer destruir tua vida ou destruir teus sonhos? Olha para o teu objetivo. E continue se relacionando... Sem alterar tuas redes sociais... Com pessoas diferentes dos teus sonhos objetivos. Quer destruir teu casamento? Conviva com pessoas com casamentos destruídos. É rápido. É rápido. É rápido. Você quer continuar no mesmo padrão de vida profissional que você tem? Continue se relacionando com pessoas. Nesse padrão. Então... Essa máxima... Me digam com quem tu andas... E eu digo quem tu és... Ou direi quem tu serás... É uma máxima verdadeira que nós podemos... E precisamos tomar essas decisões em nossas vidas. Às vezes é uma decisão dura. Mas você precisa olhar para a tua rede social primal. A tua rede social primal se chama... Você... Você, seu marido e seus filhos. E você precisa se perguntar... Qual é o preço que meus filhos vão pagar? Que meu casamento vai pagar... Por essa rede social que eu estou sendo inconsequente... E irresponsável de mantê-la como ela é hoje. Você precisa olhar... Para o teu futuro daqui a seis meses, daqui a um ano... Para as tuas finanças... Porque você vai se manter e manter teus filhos. E olhar... Como é que vai ser minhas finanças... Se eu me manter rodeado dessa rede social... Que eu me mantenho hoje... Eu não estou falando só de crescimento... Estou falando de manutenção de vida... De pagar a conta... De ter onde morar... Você pode olhar para a tua saúde... E entender como está a tua saúde... Olhe para a tua rede social... Que você vai entender a tua saúde com clareza... Obesidade... Olhe para a qualidade da tua empresa... Olhe para a tua empresa... Olhe para a tua empresa... E olhe para os teus amigos... E você vê que a tua empresa é parecida com os teus amigos... Amigos de trabalho... Amigos profissionais... E até não... E aí você vai ter que ser forte ou ciente... Para tomar o que é gente? Decisões... E são treze... E tem treze... Não tem muita coisa... Tem treze... Combinação de treze ações que você vai fazer... E quando feita essas ações... A sua vida vai mudar em uma velocidade extraordinária... Paulo... Mas eu estou sendo preconceituoso... Não está... Não está... Cada público tem o seu público... Cada nível emocional... Tem as pessoas do nível emocional... E cada um tem que estar realmente com cada um... Agora... Quando você cresce... Você está levando um monte de gente com você... Sempre que você crescer... Conjugalmente... Você vai levar pessoas conjugalmente... Sempre que você crescer financeiramente... Vai levar pessoas... E quando nós crescemos... A melhor coisa que você pode fazer para a tua sociedade... É crescer em todas as áreas... Porque você vai levar pessoas... Ao seu redor... Por onde você passar... Você vai ter brilho... O teu casamento vai ter brilho... A tua vida profissional vai ter brilho... E com isso você vai dar emprego... Você vai ser exemplo... Você vai ser farol para muitas pessoas... Então eu peço que vocês... Levem a sério isso, gente... Quem é coaching... Leve a sério isso no seu trabalho de coaching... Quem é time coaching... Pessoal... Leve a sério isso... E quem quer uma vida melhor... Leve a sério isso... Ok, pessoal... Foi importante isso para você? Quem é que vai fazer algo em relação a isso? Levanta a mão e diz... Eu vou... Então você vai perguntar para quem está do teu lado... Qual é a primeira decisão que você toma? Diga... Eu estou feliz... Eu estou feliz... Deus abençoe a todos vocês... Muito obrigado... E... Sucesso... Sucesso para a sua casa... Para a sua família... Sucesso para você... Yes... Peraí, peraí... Para, para, para... Só sai depois de dar dois abraços... Por favor...